Vou sentir saudades de você, mas é assim que tem que ser Raça Negra, canção essa de grande sucesso Canção essa presente no álbum de 1998 Lançado pela gravadora Som Livre O nono álbum da banda Raça Negra Canção essa de Luiz Carlos e Elias Muniz As outras canções que acompanham esse trabalho é A chuva cai, te adoro, nas ruas da cidade, você deve se lembrar Penso em você, esquece coração, preciso dar um jeito Tirar você de mim foi fácil Minha inspiração, cheio de amor, fio da navalha Esse álbum foi lançado em ano de 1998 Pela gravadora Som Livre Nesse álbum a canção preciso dar um tempo de Luiz Carlos e Elias Muniz Obteve grande destaque, uma canção que tocou muito e até os dias de hoje É muito executada e toca bastante Raça Negra, 1998 E diz como vai ficar Eu acho que muito bem, eu quero muito Eu acho que ele é um tempo de Luiz Carlos e Elias Muniz